Olá, muito boa tarde! Aqui quem fala é Cássio Reis, sou dos integrantes da Rádio Canal Monumental. Bom, como vocês sabem, chegou quinta-feira, dia de plantão BID, segundas às sextas-feiras, 16 horas e 30 minutos. Bom, de imediato eu vou deixar aqui embaixo na descrição as redes sociais da Rádio Canal Monumental e também lá no finalzinho da descrição eu também vou deixar disponível para vocês as minhas redes sociais profissionais para você, telespectador que me assiste, que queira acompanhar o meu trabalho mais de perto. Então sem mais delongas, meus amigos, solta a vinheta aí, editor! Bom, vamos começar então o nosso plantão BID dessa quinta-feira, dia 12 de setembro de 2024. Bom, vamos começar então com boa notícia, galera. Rodrigo e Eli e Emerson já estão treinando normalmente, tá? Parece que a estratégia do Renato de treinar os jogadores e consequentemente poder recuperar o Rodrigo Eli e Emerson durante esse período de data FIFA, deu certo, deu muito certo e conseguiu ser concluída com sucesso essa missão. Eu acho que esses dois retornos vão ser fundamentais para o jogo de domingo, que vai acontecer no Nabi Abishedid ou popularmente conhecido pelo torcedor de Bragança Paulista, Nabizão. Eu acho que esses dois retornos vão deixar essa partida mais em aberto, tá? É uma partida que vai abrir ainda uma possibilidade para o Grêmio vencer essa partida. Bom, agora vamos falar de notícias não tão agradáveis que em relação à derrota do Grêmio. pelo placar de 1x0 para a equipe do Juventude Sub-20 na Copa FGE. Lembrando que alguns atletas do time principal da equipe do Grêmio, como Rodrigo Caio, Mike, Diego Costa, enfim, entre outros jogadores, estavam presentes. O jogo aconteceu no CFTL Dourado e o Grêmio saiu derrotado para a equipe do Juventude pelo placar de 1x0. Mas vamos falar especificamente do Diego Costa. Bom, o Diego Costa acabou tomando um rapa do Davi, jogador sub-20 da equipe do Juventude. Claro que o Diego Costa não engoliu isso quieto e foi para cima do atleta. Foi tirar a satisfação. Eu acho certo ele tirar a satisfação com o jogador do Juventude, mas eu não acho certo também a forma que ele foi enquadrar o jogador que acabou chutando ele. Eu acho que foi uma expulsão totalmente desnecessária, na minha opinião. Uma expulsão desnecessária porque a equipe do Grêmio já estava encaminhando-se para a derrota na partida. O jogo já estava na reta final. O Juventude estava vencendo e mereceu vencer, mas eu acho que podia ter sido por mais. É uma expulsão totalmente descabível por parte do Diego Costa. Uma expulsão que não era para ter acontecido. Não era para ele ter sido expulso. Ele já está suspenso em relação aos jogos no profissional, envolvendo toda aquela história de Grêmio e Bahia que o Renato tirou os jogadores e também a comissão técnica para evitar mais suspensões de mais jogadores ou de integrantes da comissão técnica. Então, sabe, é uma expulsão. Ele já está suspenso no profissional. Agora, no jogo de categoria de base, onde envolve a categoria de base das equipes gaúchas, é cabível isso, galera? O Diego Costa tem que ser mais disciplinado. Ele tem que ser menos cabeça quente. Ele tem que pensar nas suas decisões para pensar nas consequências dessa possível decisão. Então, realmente, eu acho que o Diego Costa tem que moderar um pouco na sua raiva, no seu ódio. Tem que moderar um pouco para evitar mais suspensões bobas como essa que aconteceu na partida de ontem. Vamos falar, então, do Inter Nacional. O Inter que, na partida de ontem, venceu pelo placar de 2x1 sobre a equipe do Fortaleza, que está brigando, inclusive, pela parte de cima da tabela. Bom, eu não vou poder fazer uma análise muito profunda, porque no momento que estava acontecendo o jogo, eu estava me preparando e também participando do debate monumental de ontem. Por isso, eu não vou fazer muita análise muito profunda. Mas, pelo que eu andei observando, o que os torcedores têm falado, é que o Inter jogou bem e mereceu vencer. E eu falei para vocês, né, galera, que esse jogo, o Internacional e Fortaleza, tinha uma cara de placar tipo 1x0, 2x1. Eu falei. E não é que se concretizou mesmo, galera. O Inter mereceu vencer. Claro, né, observando aí a opinião de alguns até comentaristas. O Inter mereceu vencer. Venceu, inclusive, a segunda partida, tá? Seguida. Uma vitória muito importante para a equipe do Internacional. Sair cada vez mais da zona do rebaixamento. E o Roger, gente, está melhorando esse time do Inter. Está melhorando esse time do Inter. Eu acho que se o Roger continuar nessa pegada aí com o Internacional, pode ter certeza, meu amigo. Vamos brigar por libertadores, tá? Não é mentira isso aí. Eles estão, inclusive, na oitava posição. Inclusive, eles podem pegar, dependendo aí de quem for o campeão da Copa do Brasil, pegar uma pré-libertadores, que já seria sensacional para a equipe do Internacional, que há alguns dias atrás estava batalhando para não cair, meus amigos. É, isso aí prova que em campeonato brasileiro tudo pode acontecer. E por último, claro, não menos importante, a gente vai citar o Juventude. O Juventude, que infelizmente foi eliminado na noite de ontem. O Corinthians venceu pelo placar de 3x1. O Corinthians precisava fazer dois gols de diferença para poder se classificar. E conseguiu. E conseguiu com merecimento. Show da torcida. Show da equipe do Corinthians em cima do Juventude. Anulou completamente a equipe do Juventude. Um show também na hora da apresentação do novo atacante Memphis Depay. O time deu um show. Um show completo. Mereceu, na minha opinião, vencer a equipe do Juventude. O Juventude não jogou bem, na minha opinião. Jogou muito mal. Foi muito abaixo das expectativas. Por isso, o Juventude mereceu perder pelo placar de 3x1. O Corinthians jogou melhor e fez por merecer a vitória. Mereceu as classificações. Mas parabéns aí ao Juventude, que fez uma baita temporada. Uma temporada que surpreendeu a muitos. Bom, então é isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado do Plantão Bid de hoje. Se você gostou, clica aqui no joinha. Se inscreva no canal. Curta, comenta, compartilha. Disseminha esse vídeo para o máximo de pessoas. Que isso me motiva muito a trazer mais Plantões Bids. E mais informações de credibilidade na palma da sua mão. Ah, e também não esqueça de acompanhar aí. Aqui embaixo na descrição. As redes sociais da Ard Canal Monumental. E também as minhas redes sociais profissionais também. se você queira acompanhar meu trabalho bem mais de perto. É isso. Tamo junto, Lute Processões. Até a próxima. Fui!